Pessoal, hoje eu quero falar com você que quer um apartamento de 165, isso mesmo, 165 mil na praia, no Bessa Um quarto, segundo andar de escada, posição na Sente Sul, bem ventilado Mas é um quarto todo dividido, sala, cozinha, banheiro, tudo divididozinho Excelente, uma vaga de garagem coberta Vamos conhecer comigo esse apartamento? Vem! Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like Ajuda aí a divulgar o nosso trabalho, ó, ficamos muito gratos Olha só, pessoal, ao chegar no apartamento, que é a entrada, certo? Você já se depara com essa sala bem ampla Ó, o teto todo trabalhado no gesso Com as luminárias, todo organizado, pintado Adorei esse tom cinza A cozinha já com o móvel planejado Olha só Tudo divididozinho, esse apartamento é excelente Aí aqui você tem o banheiro separado E o quarto ali também Que inclusive, gente, esse quarto Que quarto, viu? Olha o tamanho desse quarto É gigante Dá pra dois quartos E duas janelas, ó Janela para o nascente Janela para o lado sul Então você tem uma maior circulação de vento Vou mostrar lá fora as vagas de garagem A vaga de garagem, na verdade E a fachada do prédio Estamos aqui perto do Colégio Pio 11 Perto da Praça do Caju Mostrar também aqui o que é que você vai ter E que visão você vai ter da janela, certo? Aqui, ó A janela do quarto E vou mostrar a janela da sala Que eu não mostrei E essa janela é bem ampla Olha o tamanho dessa janela E aqui a janela Da sala Um terreno Que futuramente vão construir Com certeza Um terreno muito bom Excelente E o Colégio Pio 11, ó Tá aqui, ó Bem aqui Eu tô vendo a placa do colégio, certo? Acesso rápido para BR Condomínio R$ 60,00 Vamos conhecer o restante do prédio agora Pra aqui, ó São quatro apartamentos Por andar Os lances de escada Escada toda em granito E agora eu subi dessa escada, né? Que agora eu tô fitness Olha só Então eu gosto logo de mostrar Pra que você já Tem muita gente que pergunta, né? Se tem elevador, então São poucos apartamentos No prédio Vou mostrar agora a vaga de garagem Ó, pessoal A vaga de garagem aqui, ó Coberta São dez apartamentos No prédio total Condomínio Muito acessível, né? R$ 60,00 E aqui a rua, ó Que é a façada do empreendimento E a rua bem tranquila Espero vocês aí pra fazer uma visita Se você não tiver gente com uma pessoa Não tem problema Marca e faz uma visita online R$ 60,00 Prédio total R$ 42,00 E por volta Não tem problema Não tem problema